Hoje nós vamos fazer esse maravilhoso ovo de páscoa de chocolate cor de rosa com brigadeiro de morango trufado Vamos começar fazendo o recheio de brigadeiro de morango pegando 400 gramas de morango Eu já piquei metade, vou picar essa outra metade aqui também Então agora nós vamos colocar tudo em uma panela Vamos pegar um copo d'água de 300 ml Vamos adicionar 25 gramas de suco de morango em pó de sua preferência Vamos misturar bem Após misturar bem o suco nós vamos despejar na panela com os morangos Vamos deixar esse morango reduzir, essa água praticamente secar, ficar pouquinho O nosso morango já reduziu, já virou uma geleia com pedacinhos Então nesse ponto que está aqui, eu vou desligar o fogo Com o fogo desligado eu vou adicionar uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas Vou adicionar uma caixinha ou latinha de 200 gramas E vou adicionar um copo ou uma xícara de iogurte de morango da sua preferência Agora eu voltei a ligar o fogo no mínimo e aí nós vamos mexer e misturar bem Até chegar ao ponto do brigadeiro Você vai pegar um pouquinho de leite, menos de meio copo Colocar duas colheres de sopa cheia de amido de milho Um, dois, vamos misturar Vamos colocar no nosso recheio Vamos mexer no fogo mínimo Até engrossar Estando nesse ponto eu vou desligar Para fazer as nossas casquinhas do ovo de páscoa Nós vamos pegar 170 gramas de cobertura fracionada de chocolate branco E levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos na potência média do micro-ondas Até ele derreter Com o nosso chocolate já derretido Nós vamos pegar esse corante próprio para chocolate na cor cor de rosa Vamos pegar uma pontinha De um garfo, de uma colher, de uma espátula Você joga um pouquinho E aí a gente vai mexer para ver o ponto Porque aí se precisar a gente coloca mais Ó, a cor está muito bonita Então agora eu vou pegar a forminha do ovo de páscoa Vou colocar até a metade Até na risquinha Coloquei o chocolate até a metade Agora eu venho com a outra parte de silicone E coloco E quando eu coloco assim Essa parte do silicone Eu vou pegar a terceira parte Vou colocar Aí eu vou virar com as duas mãos E mostrar Quando virar Aí a gente vai passar O dedo em volta Dos dois Das duas partes do ovo De fora a fora Fazendo isso Nós vamos levar a geladeira Até esbranquiçar Pode ser 15 minutos Pode ser mais Quando tiver branquinho Aí nós vamos desenformar Ó, esbranquiçou E agora nós vamos desenformar Então eu vou virar Ó, tirar essa Facinho de tirar Vamos tirar a A de silicone Eu vou puxar Com as duas mãos Agora eu mostro Então eu tirei a parte de cima A parte de silicone Agora nós vamos virar Gente, soltou Olha que linda Essas casquinhas Tá maravilhosa Essas casquinhas Do ovo cor de rosa Do chocolate cor de rosa Olha o brilho que tá Tá brilhante Não tá opaco Tá muito bonito Esse ovo Então agora Que a casquinha Do ovo tá pronta Eu vou rechear Mas como eu vou colocar Ele numa caixinha Eu vou colocar primeiro Na caixinha E depois eu recheio Nosso recheio De brigadeiro De morango Já esfriou Então agora nós vamos Colocar No ovo Eu vou colocar Agora mesmo Eu mostro Ó, eu recheiei Bem com Com o recheio Do brigadeiro De morango Coloquei Você vê que ele é um recheio Que dá pra comer Com colher mesmo Ele ficou Mole Do jeito que precisa Não ficou super mole Nem duro Ficou do ponto Corretinho Ó Pra poder comer De colher E agora Nós vamos Pôr a coberturinha Por cima Olha como é que ficou Maravilhoso Delicioso Tanto a casquinha Do chocolate rosa Quanto o recheio Do brigadeiro Trufado Com pedaço De morango Quanto essas raspas Também de chocolate De morango Tudo é muito gostoso Delicioso E bom apetite Tudo de bom E até a próxima Vamos lá Obrigado.